Fala galera, beleza? Pelão aqui Eu tô começando aqui esse vídeo rápido Que só pra dar uma explicaçãozinha só, básica pra vocês Não, só avisando que os vídeos vão estar sem edição Até eu conseguir meu PC Gamer Por que eles vão estar sem edição? Porque meu PC não tá renderizando vídeo, galera Não tá renderizando vídeo Aí não vai ter como eu editar vídeo pra eu colocar os vídeos editados e tal Aí, tá, mas pra quem não sabe o que é renderizar Renderizar é tipo, quando você edita o vídeo Quando você edita o vídeo, você corta ele, algumas partes que você não quer Acrescenta alguma coisa, tira alguma parte que você não quer Acrescenta um pedaço de um outro vídeo Aí, depois pra você transformar tudo aquilo em um só vídeo Entendeu? Que é o que você montou Aí, isso se chama renderizar Mais ou menos assim Quem manja das edições aí Quem sabe o que é edição Quem usa os programas já sabe Mas eu tô explicando isso só pra quem não sabe Eu estou gravando com o Atube Eu tô tendo que gravar com o Atube Que é aquele programa que faz download de vídeo Eu tô Porque Eu tentei instalar outros Por exemplo, o Camtasia Tentei instalar o Fraps Mas, tipo, tava dando tudo Tá tudo dando merda Meu computador já tá ficando muito Tipo, muito bosta E eu voltei porque Eu não tô conseguindo, entendeu, galera Eu não tô conseguindo ficar sem postar vídeo Né? Eu tô E também porque tem Tem pessoal que tá Querendo que eu volte, entendeu? Não Que tá Isso, tipo Deixa até feliz, né Por saber que o pessoal tá Querendo que eu volte Foi muito difícil eu voltar, galera A gravar Por isso que eu peço a ajuda de vocês, entendeu? Um like Sempre nos vídeos agora que eu postar Vocês deixam um like Um comentário Dizendo alguma coisa sobre o vídeo Compartilhar pros seus amigos Seus colegas, não sei Pra ajudar, né Porque isso ajuda bastante, velho Ainda mais agora Esse momento difícil Que eu tô passando e tal Aí Nossa Tá muito complicado Eu já tentei gravar tantos Tanto vídeo, galera Você não tem noção Pra poder postar, né Só que Tipo Sempre dava problema Parece que Parece que eu tava com Sei lá Tava com uma macumba Porque toda vez dava erro É Sempre dava ruim Sempre tinha alguma coisa atrapalhando Sempre É Nossa Nossa É só azar Só azar Eu tô passando por uma época Muito Muito do azar Sério E aí Tipo Foi muito difícil Mas aí Agora eu consegui Baixar Eu consegui É Descobrir Como é que mexe aqui no Atube E aí eu tô usando ele pra gravar Aí como não tem como eu editar Que os editores não estão renderizando e tal Aí os vídeos vão ter que ficar sem edição, né E tal Até eu conseguir o PC Gamer Mas é isso aí Ah é galera E os vídeos agora Eles vão ser nos mesmos horários Na quarta, sexta, sábado e domingo Na quarta-feira vai ter dois vídeos Ah E talvez galera Nas terça-feira vai ter um ou dois vídeos Entendeu Se as vezes eu não tiver Porque Se eu não tiver muita tarefa de escola Muito ocupado Né Porque eu também tô Né Eu não vou Eu preciso de um mau trabalho e tal Né Pra Pra sair logo desse Desse trens Né Porque eu não quero ficar muito tempo postando vídeo Sem Sem edição Então galera Aí talvez Quando eu não tiver mais de boa Eu vou postar um ou dois vídeos Na terça-feira Né Vocês perceberam que vão ser bem mais vídeos Do que o normal de eu postar, né Porque Acaba que sem edição fica mais fácil, né Lógico que também Eu não vou trazer aquele Aquela bosta, né Mas A diferença é que a edição Ela come muito tempo, entendeu Por isso que tá tendo mais vídeo Não porque eu vou Agora eu vou passar pro conteúdo bosta Não Eu vou continuar com os mesmos conteúdos Tenta trazer conteúdo interessante Igual eu trazia Só não vai ter como trazer as machina Né Opa, desculpa Porque as machina Elas Precisa de ter edição E tal Né Porque A história e tal Ah, galera Outra coisa Por exemplo Se acontecer Se chegar no horário Do vídeo E não tiver vídeo Vocês vai nas redes sociais No Twitter No Snapchat Principalmente, galera O Snapchat Se alguma vez Eu ficar sem Sem De falar No Twitter Ou no Facebook Em qualquer outro lugar No Snapchat Sempre eu vou postar Na hora, entendeu Tipo Na hora que acontecer alguma coisa Eu vou mandar lá E E aí, tipo Mas eu vou estar sempre tentando avisar Na todas as redes sociais Lógico Mas É isso aí, galera Deixa um like aí Compartilha pros seus amigos Né Não fica divulgando muito Em redes sociais Pra pessoas que vocês não conhecem Porque isso aí Dá só problema Né Ainda mais agora Que tá sem edição E tal Mas é isso aí Valeu Falou E E aí Obrigado.